Eu não vou. Eu não vou. A temps é que eu encontro de Deus por mais de Deus. Eu não vá em pé dentro dessa cidade. Eu não toco. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou embora agora. Eu não vou. Eu não vou. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não.